Você vai chorar na testemunha Eu vou embora pra rever os meus parentes Minha terra, minha gente e também os amigos meus Eu só lhe peço, meu amor, não chores não Deixarei meu coração na hora triste do ardeu Eu só lhe peço, meu amor, não chores não Deixarei meu coração na hora triste do ardeu Você vai chorar na testemunha Porém não posso mais ficar minha querida Você vai chorar na testemunha Porém não posso mais ficar minha querida Quando eu parti, deixei minha mãe chorando Meus amigos lamentando, me pedindo pra ficar Quando eu me lembro, sinto uma dor no meu peito E uma saudade sem jeito, uma vontade de voltar Quando eu me lembro, sinto uma dor no meu peito E uma saudade sem jeito, uma vontade de voltar Você vai chorar na testemunha Porém não posso mais ficar minha querida Você vai chorar na testemunha Porém não posso mais ficar minha querida Tenho certeza que em breve voltarei E de novo beijarei esses lindos lábios seus E como prova deixarei meu coração Por isso não chores não na hora triste do ardeu Você vai chorar na testemunha Você vai chorar na testemunha Porém não posso mais ficar minha querida Você vai chorar na testemunha Você vai chorar na testemunha Porém não posso mais ficar minha querida Você vai chorar na testemunha Porém não posso mais ficar minha querida Eu vou chorar na testemunha Eu vou chorar na testemunha Eu vou chorar na testemunha Porém não posso mais ficar minha querida